Comerciantes e moradores da Rua Soldado Eduardo dos Santos, lá no bairro da Jatiuca, eles estão sofrendo, ó, anos com problemas de alagamentos constantes e interdições, sem contar com o surgimento de crateras que causaram diversos prejuízos. Com tantos problemas assim, o que resta à população é questionar. Será que esses problemas terão solução? É o que a gente quer saber. Por isso, diz aí, BRK! Você que anda pela Jatiuca na Rua Soldado Eduardo dos Santos já deve ter se deparado com uma sinalização de desvio ou até com a interdição completa da rua. Esta é uma das ruas de Maceió em que empresários e moradores mais reclamam de interdições que são frequentes. E não tem um ano de 2010 para cá que não já foi aberta essa rua. O prejuízo é grande, não só para os comerciantes, para os moradores também. E aqueles que também pegam essa via aqui como alternativa para desafogar o fluxo da Mela Rosa a Ponta Verde de Santo Eduardo e Ponta da Terra e Pajustada. Então, a gente não sabe se realmente essa rua consertou, colocou uma camada de asfalto, tapou o buraco, se vai acontecer de novo ou não. A gente fica só, simplesmente, pedindo a Deus que não venha a acontecer de novo. E diante do histórico, a pergunta que fica é o que realmente acontece nesta rua? O Wilson é diretor operacional da BRK e é essa a pergunta que eu te faço, Wilson. O que acontece aqui na Rua Soldado Eduardo? Bom, os problemas na Rua Soldado Eduardo são históricos. A gente tem histórico de manutenções de mais de décadas nessa rua. É uma tubulação de grande diâmetro, de um metro de diâmetro, a grande profundidade, a mais de seis metros, e que ela apresenta uma série de rompimentos. Ela está quebrada em diversos pontos. A BRK veio até aqui, fez um processo de reparo e de limpeza dessa tubulação. A gente trouxe alguns equipamentos muito específicos de São Paulo para fazer a limpeza da tubulação como um todo. Identificamos todos os problemas e fizemos reparo de 15 pontos de rompimento. Esses locais já foram recuperados, a rua já foi asfaltada e liberada ali próximo a Júlio Marques Luz. E agora a gente tem mais alguns pontos que estão aparecendo nesse abatimento. Vai ter que ser feito o mesmo processo. A gente tirou 80 toneladas de material desse trecho, onde foi feita a limpeza e os reparos que já aconteceram. Inclusive, em um determinado ponto, a gente achou inexistência de tubulação. O reparo, a tubulação quebrou e ela não tinha continuidade. Então, a gente refei tudo isso, colocou mais de 60 metros de tubo, fizemos os reparos e toda a situação. Agora a gente vai trabalhar depois a quadra chuvosa para reparar esses pontos que estão faltando. A BRK diz que ainda existe um problema de drenagem na rua, mas que não é de responsabilidade da empresa. O reparo na rede coletora da região continua e vai trazer melhorias aos moradores. Um dos maiores problemas no entupimento das tubulações é o transbordamento de esgoto. E por isso, o serviço de esgotamento sanitário também acontece em outros bairros de Maceió. É importante falar aqui nessa região, que vem ali desde a elevatória 13 de maio, fica ali próximo do Sesc, até o emissário submarino, a gente está fazendo a limpeza do coletor. Esse coletor é um coletor de grande diâmetro, que traz todo o esgoto da parte baixa de Maceió até o emissário submarino para passar pelo tratamento. E é um trabalho que a gente está fazendo 24 horas por dia. É um serviço que precisa ser feito de forma recorrente, inclusive, depois que a gente finalizasse a primeira limpeza, a gente estima retirar dessa tubulação mais de mil toneladas de material, de areia, de material que não deveria estar dentro da tubulação de esgoto, para que o esgoto flua novamente, para o emissário da forma adequada. Quando esse serviço terminar, depois de um tempo a gente vai fazer o acompanhamento dessa tubulação, filmagem e tudo mais, e a gente volta refazendo. São serviços que têm que ser periódicos. Existem, além da areia, outros tipos de materiais que chamam a atenção, por exemplo, nesse serviço, como a gente acompanhou lá na Soldado Eduardo, que está sendo feito aqui agora? Pois é. Infelizmente, a população usa a rede de esgoto como depósito de lixo. Diversos materiais que não deveriam ser lançados na rede de esgoto estão vindo para a rede. Tudo que passa pelo vaso sanitário. jogam absorvente, preservativo, peças de roupa, lixo mesmo, de toda forma que você pode imaginar. Esse tipo de material não deveria estar ali. Óleo de cozinha, que causa um transtorno muito grande para a gente. Então, assim, é um problema sério que a população precisa entender e utilizar a rede de esgoto da forma adequada. Rede de esgoto não é lugar de lixo. Se fossem nossas veias, a gente tem uma alimentação que não é muito adequada, a gente começa a ter colesterol alto e dá um entupimento na veia. O esgoto, a rede de esgoto, é a mesma situação. Começa a entrar material que não deveria estar na rede, ela vai obstruir e vai causar o extravasamento. Vai dar um problema de extravasar esgoto e causar transtorno para a população e para o meio ambiente.